Vem cuida de mim Vem cuida de mim, estou aqui Quero mergulhar em tuas águas Quero me refugiar em teu abrigo Sem o teu amor eu não sou nada De ti preciso, vem me ajudar Vem cuida de mim, Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim, estou aqui Vem cuida de mim, Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim, estou aqui Não mereço mais, te agradeço Pelo imenso amor que tens por mim Sei que tu pagaste um alto preço Pra eu estar aqui, és tudo para mim Vem cuida de mim, Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim, estou aqui Vem cuida de mim, Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim, Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim, Espírito Santo de Deus Não mereço mais, te agradeço Vem cuida de mim, Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim, estou aqui Vem cuida de mim, Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim, estou aqui Vem cuida de mim, Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim, estou aqui Vem cuida de mim, Espírito Santo de Deus Vem cuida de mim, estou aqui Vem cuida de mim, vem cuida de mim Vem cuida de mim, estou aqui Vem cuida de mim Vem cuida de mim, estou aqui Vem cuida de mim, estou aqui Vem cuida de mim, estou aqui